Fala aí pessoal, boa tarde, tudo bom? Marquinha na área, sabadão Fazer esse vídeo aí pessoal, pra conversar um pouquinho com vocês Faz tempo que eu não apareço, né? Eu tô postando bastante vídeo curto, né? Aqueles vídeos curtinhos, de um minuto do nosso trabalho Graças a Deus continua Mas o bate-papo de hoje é pra saber Como que estar as vendas aí na cidade de vocês Comenta aqui Porque não tá fácil não, né? Então a gente tá... Como diz o ditado, nós estamos matando um leão por dia Pra poder sobreviver, né? No ramo de salgados Então a gente tá inovando Eu tinha parado com o iFood, né? Então assim, a gente... Estamos estudando, não pode parar de estudar nunca, né pessoal? Tem uma novidade, eu passei no vestibular Tô estudando Como que é, processos gerenciais Na Universidade Estadual Do estado de São Paulo, né? É o Univesp, que é a distância, né? A EAD Mas é muito bacana o curso Estamos indo aí Já estamos indo pro segundo mês, né? Então, no primeiro semestre Vamos que vamos Tem que acreditar sempre, né? E conta pra gente aí Como que tá o preço das coisas Aqui aí diminuiu bastante, né? Diminuiu, assim O óleo diminuiu A gente sentiu que o óleo diminuiu bastante A farinha tá caindo devagarzinho O queijo também diminuiu um pouco, né? Pra quem pagava 50 reais Há um ano e pouco atrás Estamos pagando 29 Dependendo da semana É 30 reais o quilo, né? Mas estamos diversificando e acreditando Voltando no assunto do iFood Eu vou fazer uma consultoria Vou pagar uma consultoria Pra uma equipe Vou aprender Trabalhar de novo com iFood A gente vendia bem no iFood Mas Eu não lembro se eu falei pra vocês Mas a gente pegou um pouco de raiva Porque cancelava E aí a gente não tinha direito ao estorno, né? Daquele dinheiro Então a gente perdia aquele dinheiro, né? Aí um amigo nosso incomum aqui Que ele compra a farinha da Batistela Aqui comigo, né? Pro restaurante dele Ele empana o empanado dele lá Frango, carne Com a farinha da Batistela E já faz uns 3 anos Ele nunca mais parou de usar a farinha da Batistela A farinha da Batistela É sensacional mesmo Pro salgado, pra empanar, né? E aí ele fez essa consultoria E deu super bem lá E agora ele tá dando consultoria Então ele aprendeu E tá difundindo a consultoria E pra levar pra todo mundo Então o negócio dele deu um upgrade Assim, bem bacana mesmo Acompanha, né? Porque o restaurante dele é aqui Próximo da nossa loja E aí eu vou pagar pra ele Por mão dele E me dar essa consultoria Pra gente Vamos ver se nós dá uma alavancada aí, né? Porque, pessoal A gente tem que se adaptar à realidade Não tem jeito, né? Então é isso aí, pessoal Fiquem com Deus Estamos bem Eu, a Vânia, as crianças, né? Espero que vocês estejam bem Onde vocês estiverem No Estado No Brasil Em outro país Que a gente acompanha aqui Angola Estados Unidos Tem um monte de países Da África, né? É México China Meu, é bastante lugar Com o canal cheio Nos abençoe vocês todos aí E eu tô aqui Qualquer coisa É só perguntar aqui Que a gente vai responder todo mundo Nos abençoe